Bom dia a todos, estamos aqui no Manu Manuela, na inauguração do Centro de Apoio e Agroecologia da Unidade do Manu Manuela. Vamos falar aqui com o Júlio Carolina, ele é da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. Bom dia Júlio, o que nós podemos encontrar aqui nessa horta? Então, bom dia a todos, bom dia a você, bom dia a Beto, que está sempre nos prestigiando, obrigado pelo apoio. Então hoje nós estamos oferecendo uma estrutura maior para essas 20 famílias aqui do Manu Manuela. Hoje esse Centro de Apoio do Manu Manuela vem aqui oferecer as famílias aqui que estão no Manu Manuela, nós vamos ter desde o alicate até o trator, tudo o que ele precisar para produzir, pulverizadores, alicate, martelo, tesoura, poda, tudo o que ele for precisar. Como eu disse, desde o alicate até o trator, ele vai ter aqui para utilizar, ele vai vir aqui, vai solicitar, vai fazer um termo de responsabilidade, porque é um bem público, são materiais da Prefeitura e ele vai levar sua enxada, sua foice para usar na sua propriedade e devolver. E também, a partir de agora, nós vamos começar com oficinas, porque aqui nessa unidade também, agora nós temos uma unidade de beneficiamento, né? Então, a partir de agora, nós vamos pegar o nosso produto e não só vender ele de qualquer maneira. Criamos um selo, o selo do Manu Manuela, que a partir de agora, todo produto vai ter o selo do Manu Manuela. Qualquer lugar da cidade onde você adquirir esse produto, você vai saber que foi produzido no Manu Manuela. Então, e essa unidade de processamento aqui também, ele vai poder utilizar. Então, ele vai trazer o produto dele aqui e já vai sair com a sua couve cortada, com a sua pimenta preparada, a conserva de pimenta. Ele vai preparar o seu produto para sair vendendo e agregando valor a esse produto deles, né? Então, é importante essa iniciativa da Prefeitura, junto com as secretarias, para que possa isso aí fomentar a agricultura no nosso município. Carolina, e as pessoas também vão poder vir aqui comprar diretamente? As pessoas que moram aqui ao redor? Sim, sim. A ideia é que todos os moradores possam vir visitar, ver a forma de produzir. Porque o que está acontecendo em Maricai é que nós compramos o produto no mercado, mas nós não sabemos a origem como produz. Aqui não, aqui é diferente. O nosso produto, você vai vir aqui, vai ver como ele é produzido, de que forma ele é produzido, e tão logo você pode adquirir e comprar o seu produto aqui. Parabéns aí pela iniciativa. Aqui Vera Lúcia da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. Quero agradecer também a EPT, que disponibilizou os ônibus para estar aqui com a gente. Sabemos da dificuldade que está aí o nosso país vivendo, o caos em relação a combustível, né? E todos aqui presentes. Gostaria também de agradecer toda a imprensa, que não deixa de nos acompanhar, e também a nossa grande comunicação da nossa prefeitura, que tem funcionado maravilhosamente bem. Quem também nos acompanha aqui é a Guarda Municipal, que tem nos dado todo o apoio. O que nós queremos aqui hoje é apresentar para vocês... Tchau, tchau.